Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atente. A nossa convidada de hoje é a professora de Educação Física, Suzelaine de Lima Martins. Suzy, hoje a gente está no verão, muita gente aproveitando piscina, tem que tomar cuidado? Tem, sempre com água a gente tem que tomar cuidado. No verão aumenta muito o número de banhistas, né? E as pessoas começam a nadar, não prestem atenção na profundidade da piscina, os cuidados que devem ter. Às vezes acabam ingerindo um pouquinho de bebida alcoólica entrando, pode sentir alguma coisa. E às vezes as pessoas estão nadando, não prestem atenção, né? Que está se afogando. E mesmo criança também, a gente pisca e eles pulam, então a gente tem que sempre estar atento. Estar sempre com criança. Criança do lado de piscina tem que estar sempre supervisionada por um adulto. Nunca tirar os olhos dela. Mesmo que esteja com algum material flutuante. Que as mães às vezes acham assim, ah, está de boinha. E boinha não é a prova de afogamento. Então a boinha de braço pode sair. No nadar ela sai do braço. A circular, a criança pode virar com o peso da cabeça, virar de ponta cabeça, ela não consegue voltar. Isso também afoga. Então tem que sempre estar prestando atenção muito ao redor da piscina, olhando, prestando atenção das crianças. Prestar muita atenção com a profundidade. Nadar sempre, procurar em águas mais rasas. Mergulhar nunca em piscina rasa. Sempre numa piscina funda, mergulhar de cabeça para não ter perigo de bater a cabeça no fundo da piscina. Então a gente recomenda só acima de 1,80m. Então alguns cuidados que a gente deve seguir, né, com piscina. E verão com um volume muito alto, muitas vezes acontece coisas e ninguém presta atenção nisso, não vê. A pessoa chegou numa piscina, ela não conhece. O que ela tem que observar antes de entrar na água? Então, sempre olhar se a água está em boas condições de uso. Ver se tem marcado a profundidade, olhar se vai dar pé ou não. Não entrar já de cara, mergulhando, sem saber essa profundidade, se conhece. Conhecer um pouco. A gente fala isso muito para as crianças na aula de natação. Ele tem que conhecer o ambiente e ele dilitar. As mães falam assim, ah, por que nada lá na entopsina não nada? Porque às vezes ela não conhece. Então a criança a gente ensina a explorar primeiro, para ver os limites dela. Porque quase metade das pessoas que se afogam, elas sabem nadar. Só que abusam. Então acabam tendo problemas. Então sempre observar se dá pé, como que eu vou estar conseguindo, se eu tenho condição de estar nadando, se eu não tenho nada. Tenta nadar acompanhado, nunca nadar sozinho. Se acontecer alguma coisa, tem alguém a chamar. Sempre ter alguém junto. A gente recomenda. Você falou da questão de que normalmente quem se afoga, quem sabe nadar. Recentemente aconteceu um caso em Varginha. Uma pessoa se afogou e morreu em um clube da cidade. Quando a gente observar que alguém está se afogando, que atitude tomar? O que a pessoa do lado tem que fazer? Então, a primeira coisa é ver se, como foi num clube, se tem um socorrista, se tem um salva-vidas. E chamar os salva-vidas para fazer. Não tendo, a gente vai ter que tentar fazer esse socorro. Só que assim, nunca faça. As pessoas nunca devem fazer se elas não têm a certeza, se não têm condições para isso. Porque uma pessoa que não tem condições e tentar salvar, a pessoa que geralmente está se afogando, ela está em desespero. Aí ela acaba levando a pessoa junto, para o fundo. Então, tem a técnica adequada de se abordar uma pessoa, chegar no que está afogando e tentar salvar. Então, assim, é ver a pessoa que tenha condições, tentar jogar algum material, se ela estiver ainda consciente, jogar algum material flutuante, alguma boia, algum espaguete. E tentar rebocar essa pessoa para fora da piscina, você não tem condições de aí tentar mergulhar e tentar fazer o socorro de uma forma adequada. E nesse meio termo, já tentar pedir para alguém ao lado, já ir chamando o 193 para prestar o socorro adequado à vítima. Então, assim, assim que você tirar ela, ver se ela está consciente, conversar, tentar aquecer essa pessoa, manter sentada e esperar o socorro. E se ela não estiver consciente, a gente tem que deitar ela de lado, também manter ela aquecida. E talvez não ligar no 193 e seguir as ordens, as instruções que eles vão passar por telefone para fazer. Porque nem sempre a pessoa, ali os banhistas vão ter uma técnica adequada e às vezes pode piorar o caso em vez de ajudar. Com certeza. András é uma cidade que tem muita cachoeira, você trabalha mais com piscina. O que é a orientação, qual é a dica que você deixe na sua opinião para as pessoas que frequentam esse lugar? Se não saber nadar, não entra? Então, piscina já... a cachoeira já não é um lugar previsível como é piscina, né? É um lugar instável. Então, eu acho que a pessoa tem que se informar como que é essa cachoeira, como que é o acesso a ela, se tem por trilha, se tem que, às vezes, pelar trilha por pedras, então é uma coisa mais perigosa. Saber a profundidade da piscina, se tem... da cachoeira, se tem condições de nadar ou não. Claro que se a pessoa não sabe nadar, ela não tem nenhum domínio aquático, é muito mais complicado. Nunca ir sozinho, porque se acontecer alguma coisa, é difícil. Mas o ideal seria que tivesse alguém, um guia, acompanhando essas pessoas, dando as instruções, onde pode passar, onde não se aventurar num lugar desse. Cachoeira é complicado, tem várias complicações. Tem as pedras, que nem sempre dá para você arriscar mergulhar, porque você não sabe, às vezes, a profundidade, e, às vezes, tem pedra e você não vê. Pedras que você acha que está seca, ela pode ter um limo por cima, onde você pode escorregar e cair, se machucar, se afogar. Às vezes, você está numa cachoeira, o tempo está ótimo, mas lá na cabeceira da cachoeira, onde é o nascente do rio, tem uma chuva forte e, de repente, vem uma correnteza muito grande. Então, tem que se observar sempre. Está na cachoeira, aumentou um pouco a correnteza, sai imediatamente, procura um lugar mais alto, seco e seguro. E, se vê algum mau tempo, saia. Não fique ali, porque, às vezes, é muito rápido que vem essa água. Se chove um dia antes, também, ela pode ter aumentado o nível desse volume de água da cachoeira. Então, tem um sapato adequado para chegar até essa trilha. Então, é um lugar que tem que tomar muito mais cuidado, principalmente porque muitos se aventuram em grupos, vão, e não tem experiência nenhuma, não tem ninguém monitorando uma cachoeira. Suzy, aprender a nadar tem idade? Não, o que a gente fala é o seguinte, eu que trabalho na academia, eu trabalho, começo com quatro meses. Isso foi conversado com os pediatras e nós chegamos no consenso com quatro meses. Esses quatro meses, a gente trabalha a estimulação aquática. Então, a gente começa a trabalhar o desenvolvimento aquático, o domínio motor da criança. A criança, para considerar que ela está apta a aprender a nadar com técnica, é de cinco, seis anos. Então, acima dessa idade, você pode cobrar alguma coisa da criança. Mas não tem idade, pode ser desde bebê até a terceira idade. Claro, cada um na sua fase, cada um com as suas dificuldades. Tem pessoas que chegam e de cara aprende muito rápido. Tem pessoas que chegam com algum trauma, até bebê que já se afogou numa banheira. Ou uma criança que caiu, a mãe já pegou, nem se afogou, ela só caiu. Mas ela já vem com um trauma, então, ela tem uma certa dificuldade. Mas, qualquer idade é possível aprender a nadar. Qual que é o conselho que você deixa para as pessoas que vão frequentar aí, nesse verão, nesse calor, ambientes que tem água? Então, se for um adulto, cuidado, sempre estar junto, evitar bebidas, se alimentar e logo entrar numa piscina, que pode passar mal, né? E sentir alguma coisa, sempre estar nadando junto, em águas rasas. Um adulto com uma criança, supervisão constante, porque criança é muito rápida, muito ágil, e de repente ela está aqui, ela pula. Então, é sempre estar monitorando o tempo inteiro, olhando, porque piscina não é lugar de se brincar com água, não dá para se brincar com a vida. E o tempo depois, a gente tem que trabalhar com essa prevenção, de sempre estar, para não acontecer. Porque depois que acontece, é difícil sair sem alguma sequela. Tá, Joia. Suzy, eu agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Começamos na sessão TV Atende com o professor de Educação Física, Suzy falando sobre os cuidados com piscinas e cachoeiras.